Direito Constitucional, Carreiras Policiais Banca CESP, Polícia Civil 2016 É correto afirmar que acerca dos princípios fundamentais que regem as relações do Brasil na ordem internacional conforme as disposições da Constituição Federal em casos de profunda degradação da dignidade humana em determinado Estado o princípio fundamental internacional da prevalência dos direitos humanos sobrepõe-se à própria soberania do Estado Item correto Diante de graves violações de direitos humanos aceita-se a intervenção humanitária das Nações Unidas Nessa situação, há flexibilização da soberania do país no qual a intervenção está sendo feita Por exemplo, Missão de Paz da ONU no Haiti Banca CESP, Escrivão 2016 Assinale a opção que apresenta um dos fundamentos da República Federativa do Brasil previsto expressamente na Constituição Federal de 1988 Letra A Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa Letra B Autodeterminação dos povos Letra C Igualdade entre os Estados Letra D Erradicação da pobreza Letra E Solução pacífica dos conflitos A alternativa correta é a letra A São fundamentos da República Federativa do Brasil 1. Soberania 2. Cidadania 3. Dignidade da pessoa humana 4. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa 5. Pluralismo político Banca CESP, TRE, 2016 A respeito dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 é correto afirmar que a dignidade da pessoa humana não representa, formalmente, um fundamento da República Federativa do Brasil E tem errado A dignidade da pessoa humana é, sim, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil Artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal Se você está estudando para concursos públicos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade Entre para a nossa comunidade no Telegram